Música Música Palestra técnica do Sisley Web Mapping com Open Layers e GeoServer Essa é uma palestra realizada pelo Comitê Técnico de Implantação de Software Livre do Governo Federal Ela será apresentada pelo Alisson Coelho de Moraes O Alisson trabalhou por dois anos com WebADF API da ESRI Depois vieram MapServer, Google Maps API Finalmente GeoServer e Open Layers Ele irá mostrar como a composição das ferramentas livres, Open Layers e GeoServer Permite criar uma solução mais poderosa, segura, escalável e totalmente independente do Google Maps Nós pedimos que aqueles que tiverem perguntas, por favor enviem mensagem para o e-mail Sisley arroba serpro.gov.br Uma boa apresentação e agora eu passo a palavra para o Alisson Obrigado Flávio, bom dia Vamos colocar a apresentação aqui Que hoje vai ser mais prática do que slides Então o tema da palestra é Web Mapping com Open Layers Está falhando? Não, acho que está saindo Só que está baixinho Está me ouvindo? Está me ouvindo aí? Eu acho que aqui a hora que mexeu perdeu a cor lá A hora que mexeu aqui perdeu a... Isso Então é Web Mapping com Open Layers e GeoServer Ou também apelidado como GeoServer Tudo bem, vamos para frente Eu vou fazer a... Pela apresentação ser bem prática Então eu quero que vocês me avisem se a letra estiver pequena Que eu estou olhando aqui Como eu não fiz PowerPoint, não dá para ter a noção do tamanho da fonte Então a agenda, vamos fazer uma introdução sobre o que é Web Mapping Depois vamos ver o GeoServer E o Open Layers Então está aí o Web Mapping com software livre O Flávio já falou É possível? Sim, sim, bem possível Então disponibilize e tenha o controle total sobre seus dados geográficos A composição de duas ferramentas livres O Open Layers e o GeoServer Permite criar uma solução mais poderosa Para ser bem configurado Segura Escalável E totalmente independente do Google Maps O Open Layers pode usar o Google Maps como camada base Mas não é dependente do Google Maps Então o que é o Web Mapping? Então o Web Mapping basicamente são mapas no navegador ou na internet Você servir mapas pelo navegador ou pela internet consultando um WFS Que nós vamos ver mais para frente Não é o WebGIS Por quê? Porque o WebGIS tem que ter análise, geoprocessamento mesmo Aqui o Web Mapping é mais mapas mesmo Seria um WebGIS se usasse o WPS Que é o Web Processing Service Que o GeoServer suporta Mas nós só vamos falar de WebMap Então sobre essas duas ferramentas Nós vamos ter uma visão geral Não vou esmiuçar a API E nem tentar falar sobre todas as funcionalidades Porque elas são bem Bem completas e bem Complexas um pouco também E já estamos bastante tempo no mercado ainda Então vamos começar com o GeoServer Ou também conhecido como GeoServer Eu vou fazer uma introdução Sobre a instalação, os protocolos Outros protocolos mais comuns Outros protocolos que ele aceita Formatos de dados Os conceitos do GeoServer Como configurar E ainda tem mais Então vamos lá Introdução Gente, a letra não está pequenininha Estão vendo bem? Então O que é o GeoServer? O GeoServer é um servidor Servidor de dados espaciais Vamos ver ali É um servidor escrito em Java De código aberto Que permite compartilhar E editar dados geospaciais Ele publica dados das mais comuns fontes de dados Das mais conhecidas Fontes de dados espaciais E usando E ele publica Usando padrões abertos Os padrões da OAGC Que é Open Geospatial Consortium Comitivo Acho que era comitivo Então quem faz o GeoServer? A Open Plans Foi quem fundou Começou a fazer a primeira versão A primeira parte do GeoServer E hoje ele é mantido pela Open Geo Que a Open Geo é uma parte da Open Plans E também pela comunidade Software livre Quando foi criado? Eu não consegui achar essa informação De quando foi criado Mas no blog Existe atividade no blog Desde 2006 Então já é bem maduro ainda Parte de instalação Ele vem em duas formas de instalar Ou de usar Uma é Standalone Que é ir para várias plataformas Tem os binários para Linux MacOS Windows E também Ele é um Rfile Para você colocar no JBoss Tomcat Jet Por aí vai Eu vou executar via O GeoServer em cima do Tomcat Eu não falei sobre as perguntas Mas vamos deixar as perguntas Para o final da apresentação Então os protocolos que o GeoServer trabalha Os mais comuns São o WMS E o WMS O WMS é de Web Mapping Service E WMS é de Web Feature Service Qual a diferença entre esses dois? Basicamente é onde acontece o processamento E a renderização E onde acontece a renderização Então WMS O processamento fica no servidor Por quê? Porque ele vai gerar uma Ele vai pegar a requisição E vai gerar uma imagem Que atende aquela tua requisição Então ele vai colocar uma simbologia Naquela imagem Só que ele não vai mandar os dados E vai ser em JPG ou PNG Esse é o WMS E o WFS O WFS é Web Feature Service Ele vai mandar os dados Ele não manda a simbologia Então a parte da renderização Fica no cliente Ou no navegador Ou no 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 Desktop Giz E a diferença é que o Web Feature Service O WFS Manda todos os dados Que o GeoServer disponibiliza Então se eu publiquei lá Uma tabela inteira no GeoServer Tabela do PostGiz Ou um Um shapefile Ele vai mandar todos esses Dados Usa os dados geográficos E os Os Metadados Do No WFS Os formatos mais comuns É o GML Que é o Geográfico Markup Language É um XML Só que com Um esquema de XML Um subtipo do XML E ele pode mandar também Que é o GeoJSON Ele seria Javascript É Uma coisa legal também É que o GeoServer Ele suporta a autorização Nos protocolos Então se pode Configurar o GeoServer Para que ele só Disponibilize esses dados Só Retorne dados WMS Ou WFS É Quando Quando for autorizado Aqui sobre a simbologia Eu esqueci de clicar Não mostrei Desculpe Sobre a simbologia Do WMS É Quem tem que saber Como que Uma feature Vai ser Desenhada Se vai ser Que cor Que ela vai ser Se eu vou usar Um Um símbolo redondo Ou se eu vou usar Um triângulo Então é o GeoServer É o servidor de mapas O GeoServer Ele utiliza O SLD Que é o Style Layer Descriptor Mais para frente Nós vamos ver um exemplo É basicamente um XML Que determina Como que o GeoServer Vai Pintar Essas features De retorno Para o Para o cliente Seja ele O OpenLayers Então O OpenLayers Pediu Uma requisição WMS Para o GeoServer Então o GeoServer Vai olhar No SLD Como que ele tem que pintar Para mandar Retornar Essa imagem Para o OpenLayers A OpenLayers Fez uma requisição WFS Então o GeoServer Não vai se preocupar Com simbologia Quem tem que se preocupar Com simbologia É o OpenLayers Mas o GeoServer Vai mandar Todos os Dados O que o GeoServer Tem que se preocupar É Se eu vou mandar Se o OpenLayers Está pedindo Em GML Ou GeoJSON Então vou mostrar Um exemplo De De WFS E WMS Está aí Para variar Dos Estados Unidos Mas é que está bem Completo Novamente Então aqui Eu acho que Eu tenho que dar Um zoom Então aqui São os Estados Dos Estados Unidos Atrás Nós estamos vendo Uma imagem Um raster Está aqui atrás E Esses coloridinhos Aqui São os Estados Dos Estados Unidos Esse daqui É um É um WMS Que o O OpenLayers Aqui Está pedindo WMS Ó Aqui Esse foi É um pedido Do OpenLayers O OpenLayers Fez essa requisição Aqui Essa URL Tá Então WMS E WFS São pedidos De Eles chamam De protocolo Mas eles São executados Em base No HTTP Então ele pediu WMS E tal Das layers Dos Estados Unidos Formato PNG Qual o tamanho Da imagem Que eu quero E mandou Também Esse Bbox Aqui Que é bem importante Que é o Envelope E o Gel Server Retornou Essa imagem Aqui Ó Podem ver Que é uma Imagem PNG Lá em cima Está escrito Ele não retornou Só essa Ele fez uma Composição De Aqui Opa Ó Aqui ele retornou Uma outra parte Então pra atender Essa Esse pedido Do OpenLayers Do GeoServer Mandou Várias imagens Pro O O OpenLayers Aqui tem Só uma Partezinha Mas é O que Faltava Pro OpenLayers Colocar No mapa Então ó O OpenLayers Aqui Esse aqui é um OpenLayers Que está executando Dentro do GeoServer Mas ele que está Fazendo As As requisições Mas ó Eu vou Fiz muito Reparem que aqui Não deu pra reparar Porque a imagem está pequenininha Vamos de novo Essas foram as requisições Que o OpenLayers Fez E que o GeoServer Respondeu Ó Agora ele já fez Mais 28 Requisições 29 Por que? Porque eu dei um zoom Aí o GeoServer Teve que desenhar É Novamente Essa Essa imagem aqui Apesar que Essa imagem Que eu peguei Que não foi um bom Exemplo Aqui Aqui já está O estado Um pouco maior Então essa É um WMS Agora eu vou dar Um zoom Vou aumentar o zoom Ele vai começar A pedir WFS Ó Pediu Aí Ele continua Alguns WMS Aqui embaixo Mas Aqui já tenho Um WFS Que o OpenLayers Que o OpenLayers Pediu Me mande Agora Esses dados Do estado Ele trocou Ele alternou Entre WMS E WFS E o O GeoServer Retornou Essas Ah não Esse aqui é o pedido E a resposta Está aqui Então vejo que é um monte Não vou copiar inteiro Deixa eu aumentar a fonte aqui Que eu tinha aumentado lá no meu computador Esqueci de aumentar aqui Preferências Vai 14 né Vamos dizer Então Esse aqui é o O GML De retorno Ele é um XML Só que aqui estão as coordenadas dos polígonos É que esses polígonos tem bastante Bastante resolução E são bem grandes Muitos pontos Então ele não vai identificar de qual Estado São essas Esse polígono Mas Esse daqui É um W Um WFS Beleza Então o que o O Open Layers fez aqui E que é legal Ele pegou e Chaveou Alternou entre WMS E WFS Para Quando você tem muitos pontos Ou muitas features O WFS Você pode Melhorar a simbologia Depois Mais para frente Nós vamos ver pintando Nós vamos ver Pintando As cidades Vocês vão ver Que a simbologia Do WFS É melhor Do que A do WMS Então Outros protocolos É O GeoServer Também suporta WPS Que é aquele Do Web Processing Service É uma extensão Ele é uma extensão Do GeoServer Nós vamos ver Que ele aceita O GeoServer O GeoServer Permite extensões Ele tem As coisas As capacidades Que são nativas Mas permite também Extensões No GeoServer Então WPS É para Geoprocessamento Ele permite Análises Cálculos Execução De algoritmos Essa parte Eu não vou entrar Muito em detalhes Mais para vocês Conhecerem Porque É difícil De mostrar WFST É o Vejam Que é o Web Feature Service Transactional Então Ele é para Edição De dados Edição De dados Geográficos Você pode Mudar Incluir um novo Ponto Mudar Ajustar Uma Corrigir Uma Uma rua Que estava Errada Melhorar Pode fazer Um monte De coisa Com WFS E o WFST O GeoServer Também tem O WCS Que é Web Coverage System Relacionado A raster Raster É aquela É uma imagem Que ela é usada Para Você fazer Uma análise Do solo De Ou de Temperatura Ou pode ser Uma ortofoto Também é Considerado Uma ortofoto Também é Considerado Um coverage Um raster O que é Uma ortofoto É aquela Do google Você vê A casinha As casas E tal Da parte De cima O formato Basicamente É GeoTiff Mas ele aceita Outros Vias Extensões É Vou mostrar Aqui um Exemplo De um raster Servido Pelo GeoServo Fechar Aqui É esse aqui É o relevo Sombriado É uma simulação Esse raster É uma simulação Do Da Da sombra Que o sol Faz No No mundo Então está Uma sombra Da iluminação Do sol No mundo Uma imagem É um raster Formatos De dados Que O GeoServer Aceita Então para Disponibilizar O dado Você tem que ter A fonte A fonte Então é O GeoServer Aceita GeoTiff Tem suporte A PostGIS Nativo Então você Pode consultar Ali o PostGIS Nativamente Shapefile Vou mostrar Um pouco Do que é Um Shapefile Também suporta Outros formatos E Outros que eu não Coloquei aqui Que já estão Nativamente No GeoServer E Mais formatos Ainda Via extensão Então o que Que é o Shapefile O Shapefile É É Um formato Criado pela ESRI E hoje Hoje ele é De Ele é um formato Aberto Ele é composto Por arquivo Por três arquivos Basicamente Um arquivo .shp Um dbf Um shx E pode ter Aí o prj E os outros São São Opcionais Mas que facilitam Agilizam ali O prj Por exemplo Tem a Informação Da Das coordenadas Do sistema De coordenadas Então está aqui O municípios O shapefile De municípios Ele é composto Dos municípios Do Brasil Esse shapefile Foi retirado Lá do Do IBGE É Com a ajuda Do HJ Obrigado VHJ DBF É Que é o banco De dados É um dbase O prj Não é obrigatório Mas aqui Ele já Já está dizendo Qual que é o sistema De coordenadas Desse Desse shapefile O Qix Que é um Arquivo de índice O shp Que é onde O shp É onde estão As geometrias Mesmo E o shx Que faz a ligação Entre o shp E o dbf Então aqui está um Um arquivo Shapefile Ah são cinco Mas é que um Shapefile Ele é composto De no mínimo Três arquivos Depois eu vou mostrar Publicando aqui No GeoServe Publicando Um Shapefile Tá então Aqui são os Conceitos Do Opa Do GeoServe Então Aqui nós estamos Entrando agora Já no GeoServe Mesmo Então Workspace Ele serve Para separar Organizar Eu vou passar Rapidinho aqui Porque Só para vocês Terem uma noção Acho que não É interessante Decorar Esses Conceitos DataStore É o repositório Seja ele de dados Ou imagem As layers São a O resultado Desse DataStore É Se for uma layer WMS Vai ter um SLD Então ele vai pegar Os dados Que estão no DataStore Vai passar no SLD E vai devolver Para o cliente Para o OpenLayers Por exemplo O que é legal Dessa layer Aqui Do GeoServer É que Ele pode ser Uma tabela No PostGIS Pode ser Uma view No banco de dados No PostGIS Também Ou o GeoServer Pode criar Uma view Com base Em comandos SQL Então Pode criar Uma view No GeoServer É Da mesma forma Que criaria Uma view No No PostGIS Só que A diferença É que ele pode Receber parâmetros Então Aí você pode Criar Relacionamentos A cada Requisição Do 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 Usuário E por aí vai Então é bem Poderoso Bem legal Essa parte De criar view Pelo GeoServer Direto E uma layer também pode ser um shapefile Shapefile é, só voltando, é para troca de arquivos Você não precisa ter um banco de dados Para, ah, eu quero mandar esses arquivos geográficos Ou geoespaciais Para alguém publicar Não precisa ter um banco de dados Você pode mandar esse shapefile Ele é um formato Que aceita e trabalha com dados geográficos Claro que o banco de dados fornece muito mais possibilidades Que o shapefile Um outro conceito do GeoServer é o GroupLayer Ele é somente para WMS Mas para que ele serve? Ele é um... Ele manda todas as camadas de uma vez só Que possui um relacionamento As camadas mais usadas As camadas mais usadas de um serviço Não é que são as mais usadas Mas você pode configurar um GroupLayer Com as camadas mais usadas E que possuem um relacionamento E vai compondo E cria uma... Uma camada Vou mostrar aqui Uma camada mais significativa Um exemplo é o... Poxa... É esse aqui de Nova York E o que ele fez? Ele juntou várias camadas de rua As ruas aqui Juntou o polígono de Nova York Alguns pontos de interesse E... E tudo isso Numa camada só Então esse é um... Um GroupLayer Então é uma requisição Só que eu faço E vem tudo isso junto Eu não preciso compor isso É... Esse GroupLayer é bem bacana Com o GeoWebCache Que nós vamos ver mais pra frente O que é o GeoWebCache Um outro conceito do GeoServer É o tal do Style O SLD Então nós já vimos Já falamos um pouco sobre o SLD E nós vamos ver mais pra frente De um exemplo Então só coloquei aqui Porque esse Style É um conceito do... Do GeoServer Ele agrupa todos os SLDs Que estão disponíveis Vou fazer um exemplo Aqui é uma... Tem que diminuir o zoom Porque ele tá... Essa imagenzinha eu peguei lá do workshop Então tá aqui Um Workspace Um... Com duas... DataStore Uma delas é o PostGIS Ou um banco de dados De um banco de dados Com três Layers Aqui o... Um... Um... Grupe Layer Um... Um agrupamento de Layers Que... Pode ver que eles estão... Usando Layers Não dá pra enxergar muito bem Mas aqui é o Workspace 2 O Workspace 1 Então tá usando Layers De... De outros Workspace Então vamos fazer a carga do Brasil Primeiro criar um Workspace aqui Pra separar Criar o Workspace Brasil O... O... Namespace... Opa! Eita! Namespace... Aqui é só um identificador Pra facilitar Criou Agora eu vou colocar o... O Shapefile Então eu preciso criar uma DataStore também Shapefile de Municípios Tem que informar qual que é o Workspace Aí aqui eu vou colocar Municípios Poderia colocar uma Descrição Tudo isso daqui É... O GeoServer Ele... Ele é um servidor De dados geográficos Então Ele tem um... Ele permite o... O Get Capability Você saber De uma determinada Layer Quais as informações que ele vai me mandar Ou... O que que aquela Layer significa É... Como se fosse um comentário do Banco de Dados Então vou procurar aqui Brasil Municípios Shape Beleza Ele já... Já pergunta se eu quero... Daquela DataStore eu já quero publicar uma Layer Sim, eu quero Municípios Título Municípios Aqui eu tenho que dizer qual que é o... O... O envelope máximo, né? O... E o GeoServer já calculou isso pra mim Esses são os campos que... Que estão no... No Shapefile No Banco de Dados, né? Então tem o DGON Aí tem o código IBGE É... O importante aqui no Publishing também é o... O tipo Ah, ele vai ser... Desenhado como polígono Sim, ah... Porque é um município, é um polígono Mas eu posso dizer que eu quero desenhar ele como ponto também Fica meio esquisito, mas é possível Tá? Agora eu vou... Vamos verificar lá o que que... Qual o resultado Brasil Municípios O GeoServer, ele tem um OpenLayers interno dele Então tá aqui os... Os municípios do... Do Brasil E esse GeoServer, esse OpenLayers que tá aqui Ele permite o... A requisição Eu cliquei Ele fez uma requisição Cliquei lá em Telema com Borgo Tá aí Informações de Telema com Borgo Tô achando nada pra falar a verdade aqui Acho que isso aqui Informar ali na hora Qual que era o... A codificação do carácter Vamos usar o Camilo Lá pra cima Então os conceitos já falando Como configurar o GeoServer Então nós vi... Eu já mostrei aqui a... Web Admin Ele tem uma... Uma interface web pra configurar Tá? Com usuário e senha É... Aqui vou dar um... Logout Assim é padrão Então ele já trouxe aqui Tudo que essa instância do GeoServer Está servindo Eu posso adicionar layers Adicionar stores É... Tem que corrigir algumas coisinhas aqui Né? Mas tudo bem Parte dos estilos Né? Então aqui nós vimos Workspace Store Layers Layer Groups Styles Então aqui estão todos os estilos disponíveis Ah eu não mostrei o... Como ponto né? Pra vocês os municípios como ponto Como eu disse pro... Pro GeoServer Ó É... WMS O cara pode pedir O estilo default Que é o... De polígono Ou Pode pedir como ponto também Ó E agora o que que ele fez? Colocou tudo como Os pontinhos aí No centroide do... Do polígono Opa Cliquei em Curitiba aí Agora não me peço pra clicar de novo Que eu não vou saber Aqui vamos ver Canoinhas É... O GeoServer permite também Configuração via REST Então ele tem a REST API Pra configurar O GeoServer E ele permite também A configuração via XML Então o GeoServer Então o GeoServer Ele... Essas... Camadas ali Os relacionamentos Ele armazena tudo em XML Então você pode alterar esses XML E ter o... Alterando o XML E configurar o GeoServer Isso é bom Ele ter o XML Você fazer segregação Ah, eu quero o GeoServer De desenvolvimento De produção De homologação De produção Então você altera Algumas coisinhas ali No XML As conexões Basicamente E... Alterando o desenvolvimento Vai ter uma conexão Uma homologação Outra E por aí vai E o GeoServer Tem mais ainda Então ele tem um editor Básico De SLD Vou mostrar aqui O... O de cidades Que é bem legal Então... Acho aqui O... Os styles Aí aqui Entro aqui no... Cities Ele é basicamente Um... Vocês estão vendo aqui Que é um... É um XML Ele só mostra O XML Mas ele permite Uma edição aqui No servidor mesmo Então eu estou editando Direto no GeoServer Não faz Um... Não é muito poderoso Mas ele permite isso A edição de um... De um SLD No servidor diretamente E pode validar Se essa edição Que eu fiz É... Está correta Então algumas curiosidades Está aqui o SLD Acho que tem que aumentar A fonte Coloquei 10 Vamos colocar um... 14 Então ele... O que ele está falando? Ah, aqui o nome Vai ser cidades O nome desse... Desse SLD O SLD Ele pode ser usado Por várias layers Mas aqui o que esse... Esse SLD Ele vai fazer Ele vai pegar Vai ter um símbolo Chamado Small... Small pop Então populações Pequenas Vai pegar o campo Pop min Então esse campo Do shapefile E vai colocar Ah, ele é... Se ele for menor que 3 milhões Ele vai... Vai desenhar um círculo Com uma cor E tal E aqui... Cadê o label? Ah, e aqui ele vai fazer A parte do label Do rótulo Colocar o rótulo Ah, ele vai usar o campo O campo name Com essas configurações Sans serif Tamanho 12 Bold Ah, e aqui a posição Do label Aqui é... São para as populações É... Os municípios Que tem população média Que é... Então... Maior que 3 milhões E menor que 8 milhões Ele já vai colocar Ó... Vai fazer uma configuração Diferente É... Tamanho 12 Ó... A fonte Do label Vai ser do name Mas ele já vai colocar Tamanho 14 E tal Vou mostrar aqui Ó... Agora o... Esse... Essa... Esse SLD Em prática Aqui Layer preview Então... Esse aqui é o mapa Do mundo Ó... Então... Chegou numa escala Que ele já destacou Duas cidades aqui São Paulo E Buenos Aires Tem população Vamos ver qual que é a população Olha... Trouxe também... Esse daqui é um... Um agrupamento Tá... Um grupo layer Layer group Acho que é layer group Então trouxe São Paulo É... População de 10 milhões Aqui Nesse dado dele Então tá ali São Paulo Reparem que tá maior Do que Curitiba Olha aí Curitiba Tá no... Florianópolis Já não tá aqui Nesse caso Só tem Curitiba E Porto Alegre Lembrando bem O que Um amigo lá de Brasília Perguntou Mas... Qual a diferença Entre Curitiba E Porto Alegre Né? Tá ali ó Nem os americanos Sabe o que tem Entre Curitiba E Porto Alegre Então São Paulo Rio de Janeiro Olha... Já colocou Rio de Janeiro Numa... Num tamanho menor Porque a... A população dele Aqui é de 2 milhões Então... Essa... Esse símbolozinho Aqui foi feito Pelo... Com base No SLD A hora que o GeoServer Pediu pra mostrar Tudo isso aqui São requisições Né? O GeoServer Vai mostrar Essas... Essas... Essas cidades Ele... Essa... Essa camada Cidades Ele olha No SLD Faz o... O parcer Ali Ah, então Salvador Ah, Salvador Não tem... A população dela É menor Do que 3 milhões Ah, então Vou pintar Daquela cor Curitiba Acredito que Também Aqui Tá meio desatualizado Isso aqui Né? Mas tudo bem É... Aqui tá com Um milhão e Quatrocentos É... Então O GeoServer Ele pode servir Também O Google Word Aí ele pode Servir de dois Jeitos Ele pode Ser Estático Gerando Um KML Um arquivo KML Que você importa No teu Google Word Ou Dinâmico O GeoServer Ser um... Toda... O Google Word Está ligado Com o GeoServer Pegando Essas informações Em tempo Real O GeoServer Também permite Cascateamento Com outros Servidores WFS Compor dados Você pode ter Vários GeoServer Um GeoServer Só de estrada Outro de cidades E você compõe ali E gera Um WFS Com esses dois dados Então Aceita as extensões O GeoServer Tem WPS Conexões com outros Bancos de dados Também As extensões dele Permite Através de extensões As conexões Com outros Bancos de dados Oracle Especho Por aí vai Permite conexão Com ArqSDE E GeoWebCache GeoWebCache É bem legal Porque ele funciona Como um proxy É... Então ele grava As inquisições Ele grava a imagem Ele processa uma vez E deixa armazenado No... No file cito O resultado Dessa requisição WMS E a próxima vez Que alguém Pedir Naquela mesma Mesma área Ele vai retornar A imagem Não vai precisar Processar de novo Esse GeoWebCache Ele é um produto Standalone Você pode ter Fora do GeoServer Mas nesse caso Aqui ele já está Integrado com O GeoServer Bom gente Bom gente Então Os links do GeoServer Aqui tem o site oficial Aqui tem recomendações Para colocar o GeoServer Em produção Recomendações do site oficial Mesmo Production Como você Configurar a máquina virtual E usar Muitas outras coisas Que o GeoServer Permite Tem também Essa parte Um link Do Da OpenGel Que fala sobre Arquitetura Tunning De Tunning Dizendo assim Ah use tal Opa Usem tal Desculpa Usem tal JDK Faça isso Armazene De tal De tal forma Configure o GeoServer De tal forma E casos reais Aqui é esse OpenGel Publication GeoServer Production Toma uma aguinha Terminou o GeoServer Olha só tudo Que nós vimos Do GeoServer Meu Deus Agora vamos Para o OpenLayers Aumentar a fonte Então eu vou falar O que é o OpenLayers Por que usar Tem que ver se está No português Correto Acho que eu mudei Não sei se está correto Criando um mapa básico Documentação Os conceitos Do OpenLayers Essas ferramentas Livres Sempre tem os conceitos Serviços De BaseLayer Camada base Os links E trabalhando um pouco Com OpenLayers Então o que é o OpenLayers 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 é uma Uma biblioteca Biblioteca Javascript CrossBrowser Então funciona em Todos os navegadores Para WebMap Por que usar? Por que usar o OpenLayers? Então ela é uma biblioteca independente Diferente do Google Maps Que você está sempre Tem que trazer a biblioteca Lá do servidor dele Ela é independente E é armazenada No seu próprio servidor Então você já Você pode criar um Um mapa Sem precisar da internet Sem precisar do Google Que você pode servir tudo Na intranet Suporta vários Diversos protocolos WMS WFS WFST Permite editar Via Nós vamos ver um exemplo Para frente Ela permite fazer Uma build enxuta O que seria isso? Somente as classes Que você Utiliza Na sua implementação Então quando você Pede Uma A biblioteca Do OpenLayers Vamos dizer Que tem Lá 1 mega Ah mas eu só uso Essa partezinha aqui E a outra parte lá Então você pode criar Uma build Que vai ficar lá Com 200k Somente do que você Usa na tua implementação Isso é muito bom Quando você tem Quando você vai Ter várias requisições Milhares Então Uma diferença De 1 mega Para 200k Em milhares De requisições Agiliza bastante Para todo mundo Ela permite Raster próprios Então você vai Poder colocar Aquela Sombreamento Ali da Relevo sombreado Pode colocar Uma imagem De Do que for Ortofoto As tuas próprias Ortofotos Eu lembro que Lá na Coppel Ela tinha Ela comprava As próprias Ortofotos Não usava O Google Você pode Alternar Entre open layers Então Ah agora Eu estou usando Open street maps Vou usar o Google maps Ou vou usar o Bing Então open layers Permite isso Não sofre Com deprecated Então se você Pegou lá a versão 1.7 Do open layers Pode morrer Com ela Que você vai poder Fazer as suas alterações E E a comunidade Vai poder até Estar surgindo Ou até implementando Alguma coisa nova Ali Nessa tua Nessa tua biblioteca Customizada Ela é mais fácil Para debugá-la Tem Tem um JS Um arquivo JS compactado E tem um arquivo JS Que mais Mais Fácil de ler E além do que Tem também Controles adicionais Ao Firebug Outra coisa legal Também É a reprojeção Então Com open layers Você pode usar Diversas fontes De dados Com sistemas De coordenadas Diferentes E o open layers Vai fazer Essa reprojeção Para você Bem transparente Então vamos Criar um mapa Um mapa básico Não vamos criar Vamos só mostrar Eu já criei Mas vamos Ver o que Como é fácil Criar um mapazinho Do open layers Então está aqui Esse é o Open layers Vocês vão ver Que a URL Aqui está Geo server Mas eu estou Executando o open layers Dentro do geo server Para WFS E tal Então Para facilitar Então essa daqui É uma Está consumindo Do geo server São várias camadas Nós vamos ver Que ele São várias camadas E que foram Compostas aqui Pelo open layers Eu cliquei Ele me trouxe Aqui as informações Eu poderia Também Só Colocar o mouse Em cima E ele Ele está mudando Ele está mudando ali Do outro lado Deixa eu trazer aqui Para o lado Só fazendo Um hover Colocando uma Ele mudou A área Ele está fazendo Requisições Lá Ao Eu só coloco o mouse Ele está fazendo Requisições O open layers Está pedindo Para o geo server Para ele mandar As informações Desse ponto Que eu estou Em cima Então aqui Como ele não está Achando nada Ele não está mostrando Porque o open layers Aqui está configurado Para só mostrar A informação Quando for em cima Desses lagos Azuis Então aqui Eu não estou Mostrando nada Vamos ver o código Então esse aqui É o HTML Daquela Daquela página Ali Ele está Meio complexo Isso aqui Tem algumas funcionalidades Aquele do hover Passar o mouse E ele já mostrar Então Por isso que ele ficou Um pouco extenso Mas basicamente Para o open layers Funcionar É você chamar A biblioteca Então aqui Estou carregando A biblioteca No mapa Open layers JS O open layers Ele não se preocupa Com o tamanho E nem como Será apresentado Como ele será apresentado Ele só vai se preocupar No mapa Quero o mapa aqui Agora o em volta Ou algumas coisinhas O open layers Não se preocupa Então é importante Colocar algum CSS Para deixar mais Mais bonitinho o mapa E aqui começa A implementação Do mapa Podem ver que ela Ficou um pouco extensa Porque são várias Funcionalidades Aqui eu estou adicionando As camadas Camadas do estado As ruas As cidades Os lagos E aqui é para que Ele tem uma função De highlight Quando eu Opa Ele levei Tem uma função De highlight Que além de colocar O Eu estou pedindo Para ele deixar Marcado no mapa Qual a feature Que eu estou Passando o mouse Aqui a parte Dos controles Então de click Controle de hover Que é passar o mouse Em cima E aqui Umas funções Utilitárias Que foram Implementadas E o muito importante É onde o open layers Montará o mapa O open layers Ele sempre procura Uma div Com um id Chamada map Que é aqui Que ele vai Montar todo o mapa E essa parte Aqui de baixo São os controles Os checkbox Que eu Esses controles Aqui Então Basicamente é isso Aqui eu já montei Uma Conectando no servidor No geoserver Requisitando Informações Ah eu quero Agora eu vou Todas as informações Possíveis Não importa De qual Qual camada Então Ele já A hora que eu Clicar aqui Cliquei no lago Ele me trouxe Do Do estado E dos lagos Então Esse exemplo Aqui Ele é até Bem complexo Mas viram Que não Ficou tão Extenso A documentação O open layers Eles usam O conceito Um conceito Mas um método De documentação Chamado Learn by examples Então Para você Grande parte Do Do que você Precisa Fazendo um mapa Já foi feito Nos Exemplos Que eles Disponibilizam Por exemplo Aqui Eu tenho 205 Exemplos Então Eu quero Saber Todas as Camadas Eu quero Misturar O google Com o open street Maps Aí está ali Ele já carregou O open street Maps Lá no fundo Agora eu quero Google streets E vou tirar O open street Maps Ele já Chaveou Aqui eu Quero ver Como é que é Curitiba No Open street Maps É assim Ah E no google Ali já é Diferente Então Então esse É um Exemplo Que É um Jeito De Eles Trabalharem Lá no Open Layers Eles Usam O Conceito De learn By Examples Aqui é um Exemplo De Conectando A uma A um Serviço Base Layer Do bing Então aqui a minha Camada base É o bing Da microsoft Tudo em inglês Está ali Beleza Mas ele tem também A documentação Da API Em javascript Bem legal Bem completa Então vamos aos conceitos Do open layers Então Overlay E base layer Então o que ele considera De overlay E base layer Base layer É essa que estava aqui É essa que está aqui No fundo do mapa É a camada base Você não pode colocar Uma transparência Nada Ela está sempre lá E Overlay É São essas camadas Que eu coloquei em cima Por exemplo Dos estados De Dos estados Estados Unidos Então aqui também Outra Overlayer Então aqui uma Overlayer E essa daqui É outra Overlayer Os controles Então os controles Do open layers Permitem Selecionar Destacar features Ou ferramentas Do mapa Controle de zoom Aqui o selecionar Destacar features Nós já vimos Nós já vimos um pouco Que é o WMS Get feature Info O que que ele faz Lembra que eu falei Que o WMS Não 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 manda dados Manda simbologia Então aqui É um WMS Quando eu Clico aqui Eu Inseri um Um controle Aqui no Open layers Que diz A hora que ele Clicar num ponto Pegue esse ponto Que foi clicado Vá até o servidor Geo server E me retorne Quais as informações Daquele ponto O que que tem Naquele ponto Então Aqui Ele vem configurado Para só mostrar As informações Do Do Das camadas De rio Mas Eu vou clicar Aqui novamente E ele vai me trazer Duas informações De camadas Diferentes De rio E do estado Então É Esse aqui é bacana O WMS Nesse caso Aqui Sem trafegar dados Ele É É bacana Para dispositivos Que tem Pouca memória Por que? Porque todo O processamento Fica no lado Do servidor E os dados Pouca memória E poder de processamento E os dados Também São só enviados Quando ele pede Então O WMS É muito usado Mais para dispositivos Móveis O WMS Já é para desktop E eu já tenho Mais controle Sobre Já tenho mais controle Mais as informações Das Das features No lado do cliente Então eu posso selecionar Fazer uma pesquisa Naquelas informações Posso mudar a simbologia No cliente Fechar um pouco De janela Aqui Senão vai Pode estourar Memórias Então um outro controle Então um outro controle É o highlight feature Nós já vimos um pouco Ali Mas o Highlight Ele é mais para Features Vetoriais 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 É o WFS A WMS Ele é um vetor No Geoserver Mas no OpenLayers Ele é uma imagem Então aqui E aqui Eu já estou mostrando Também A criação De features No OpenLayers Então está aqui Essas aqui Eu estou criando E eu passo o mouse E ele está Selecionando Agora esse daqui Eu não vou poder Mudar ela Beleza Então esse É um controle De De seleção De feature É Ferramentas do mapa Então ele tem Um layer switch Que o que é Você trocar As layers Do teu mapa Nós já vimos Aqui Então Quero ver Híbrido Então esse aqui É o layer switch Pode parecer bobo Mas já está Implementado Aqui eles são Os exemplos De eles Do OpenLayers Eles não são Exemplos Que Que são bonitos De se ver Mas eles Por que? Porque De novo O OpenLayers Não se preocupa Com como vai ser Apresentado E onde vai ser Apresentado Então Webdesigner Vai ter que fazer Um 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 trabalho De CSS Aqui Para Deixar o mapa Mas ele já está Funcionando Toda A estrutura Já está Funcionando O OpenLayers Já dá isso Aí agora Para deixar Mais bonitinho Precisa Do Webdesign Então O controle De zoom In Que é Aqui você dá O duplo clique Ele vai dando O zoom Ah eu quero Dar o zoom Aqui no Pilarzinho Draw feature Para desenhar Que é esse aqui Então O controle De Para desenhar É esse aqui Essa linha Está dizendo OpenLayers Me habilite Um controle De edição De features Para camada Vectors Que aqui Eu poderia Ter uma camada Vectors Ser WFS Transacional E já está Gravando Alterando Persistindo Essas alterações Que eu fiz Aqui no Mato Um outro conceito Legal do OpenLayers É esse Strategy Esse Strategy Ele é Para WFS Então O que Que ele vai Fazer Se eu Configuro Aqui a Estratégia De requisição Estratégia De requisição Dos dados Vai ser Do tipo Bbox Que é Bounding Box Ou envelope O OpenLayers Vai ter a inteligência De só pedir Para o GeoServer As informações Que vão aparecer No mapa Para o Para o usuário Então Pegando o Exemplo Dos municípios Do Brasil Se Nós Quiséssemos Agora Nesse momento Eu estou vendo Só o Paraná O OpenLayers Ia só pedir Os municípios Do Paraná Se eu estivesse Com esse Bbox Estou vendo Só o Paraná Agora eu vou Dar um Zoom Out Vou ver Também O sul Do Brasil Aí o OpenLayers Vai ali E pede Santa Catarina Rio Grande do Sul E por aí vai Uma outra estratégia Legal É essa estratégia Fixed Que o que que é O OpenLayers Ele É A partir do Ele tem a inteligência De Se ele já pediu Aquela feature WFS Ele não vai pedir De novo Se for um Zoom Por que? Porque a feature Não vai pedir Não vão ser novas features Vai estar mostrando Aquela Aquela feature Que já foi pedida Então O Fixed É isso Então ele não vai fazer Mais requisições Ao servidor Se não precisar Então essas duas Bbox e Fixed Elas podem ser Trabalhadas juntas Então Ter várias Não são Exclusivas Então você pode Combinar as duas E aí você vai ter Uma performance Bem melhor Só pedindo As coisas Que o teu cliente Está vendo Mesmo Não pedindo Todos os municípios Do Brasil Sendo que ele Só está vendo O Paraná A parte de Renderização Estrategia Também trata De renderização Como ele O OpenLayers Vai mostrar Essas features Que foram Retornadas Que foram enviadas Pelo GeoServer Ou pelo servidor De mapas Como que ele Vai mostrar Uma estratégia É cluster O que que é Eu vou agrupar Fazer um agrupamento Dos pontos Se eu tenho Vários pontos Um do ladinho Do outro Ele vai Vai agrupá-los E vai dizer Eu vou poder colocar Uma simbologia De vermelho Um símbolo vermelho Um símbolo maior Ou posso colocar Uma contagem De quantas features Tem ali Naquele agrupamento Os serviços De base layer Já falei um pouco Mas ele tem Os construtores Para os principais Serviços De mapa OpenStreetMaps Google Maps Bing Então vou mostrar Aqui Como é Fácil Colocar Como colocar O OpenStreetMaps E o Google Trabalhando junto Então Esse arquivo Ele chama Um Javascript Mas olha o tamanho Do javascript Então tá aqui Eu criei o mapa Aí eu digo A variável OSM Ela é Do tipo OpenStreetMaps OSM E o Google Map Ela vai ser Do Google Só que GoogleStreets Então O O OpenLayers Permite Trabalhar com Quatro Quatro tipos De camadas Do Google Ele tá falando Adicione no mapa Adicione o controle LayerSuite E Dá o zoom Pro O máximo Zoom máximo Ou zoom mínimo E é isso Ele adicionou Aqui O GoogleStreets Ou O OpenStreetMaps Ou nenhuma Aqui Esse aqui Esse exemplo Viu como É legal Tudo por exemplo Então ele já tá Aqui ele tá fazendo Uma A maioria das layers Que o Google Disponibiliza Então O satélite O físico As ruas Ou O híbrido Entre as ruas E o Boneca do Iguaçu Tá aí Toda a imagem Bem legal Do Google O OpenLayers Faz Faz isso Com o pé Nas costas Aqui O JS Esse é o tamanho Do JS Então O satélite É O físico O streets E o híbrido Aí ele tem que fazer Uma conversãozinha Só de Uma reprojeção Então aqui ele tá fazendo A reprojeção Do sistema De coordenadas Que o Google Usa Pro sistema De coordenadas Que o OpenLayers Tá usando Não, não Desculpa Na verdade Aqui o que ele tá fazendo Ele tá pegando Ele conhece Dois pontos Nessa projeção Na 4, 3, 2, 6 E tá transformando Eles No Ponto que o Google Na Sistema de coordenadas Do Google E tá dizendo Coloque o centro Lá na Nesses pontos 4, 3, 2, 6 Centralize o mapa Coloque o centro Centralize o mapa Do Google Centralize o mapa Do Google Nesses pontos 4, 3, 2, 6 Então tá aqui Uma reprojeção Permite também O Bing Bing da Microsoft Então tá aqui Os links do OpenLayers OpenLayers OpenLayers.org OpenLayers.org é o site oficial Aqui é a API OpenLayers.js Dev barra Examples Que é o Learn by Examples São os exemplos São os exemplos E o workshop Da OpenGel Que é bem legal Pra quem quer aprender Nesse workshop Da OpenGel Também tem Do GeoServer E também do PostGel Será que eu copiei tudo De lá Não, não Eu aprendi bastante Lá Não foi Copescola De lá Não Então trabalhando Com OpenLayers Colocando camadas Do Google Nós acabamos de ver Fácil com o pé nas costas Temas com base Em atributo Então de duas formas Poderia ser Um tema WMS Passando parâmetros Pro GeoServer E o GeoServer Desenhando com Aplicando a simbologia Nesse WMS Ou Aqui nesse caso O OpenLayers Tratando da simbologia Então o que que eu O que que eu fiz aqui É Comentei bastante o código Mas eu vou mostrar Vocês vão ver Tudo aqui é comentário Então A parte visível Importante do código O código é essa daqui Que eu insiro A camada base Comentado 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 E aqui eu estou fazendo A Estou fazendo Base nos atributos Então Eu vou pegar Um atributo Uma coluna Que tem Nesse Nessa A camada Mostrar aqui A requisição Aqui ele trouxe o WFS E de novo E de novo Pegou uma Pegou uma da Swazland Ah que legal Achei a cidade Do Vaticano Então Estão aqui As As coordenadas Do Vaticano Aí 10 Netscale Feature Clen Não sei o que Name Vaticano Cidade no Vaticano Vamos ver se nós achamos Mega City Ó Mega City Zero Então aqui Ele considera Que o Vaticano Não é uma Vamos dizer uma cidade Mega É Luxemburgo Vamos ver o que ele acha De Luxemburgo Eita Luxemburgo Também é zero Quezon É Agora acabou Mas eu só peguei De zero Aqui Mas Está aqui O O GML Então vamos ver se ele pintou Vamos ver Curitiba O que ele considerou Curitiba Curitiba ele considerou Mega City Cidade Mega Vamos ver o Opa O Vaticano O Vaticano Opa Está amarelo aqui Amarelo é Mega City Azul não Mas por que? Porque aqui do ladinho É Roma Então Roma é Mega City Vaticano não Vamos ver o Aqui de uma outra forma Aqui é o WMS Lá eu estava no WFS Ó Roma Vamos ver o que ele traz De Roma Opa Countries Não Cidades É Countries Ele torce a Itália Cidades Roma Tal Mega City Um Beleza O Vaticano O Vaticano Opa Acho que eu passei Mega City Zero Lá do lado De De Lá na Bolívia Aqui acho que é La Paz E aqui tem Sucre Uma outra cidadezinha Sucre Que ele considerou Como Não ser uma cidade Mega La Paz Mega City 1 E Sucre Mega City Zero Então viram que aqui Eu montei rapidamente Uma simbologia Do lado do cliente Eu recuperei WFS O OpenLayers Fez o parse Disso E Colocou símbolos Estou apontando aqui na tela Legal também Desculpe Colocando Colocou símbolos Diferentes Baseado Num atributo Alternando entre WMS E WFS Nós Já vimos um pouco Aquele dos Estados Unidos E aí tem esse do cluster Que é um agrupamento De botões De Dos Das features Mas eu não sei se vai Se vai ficar legal Aqui Não sei se vai ficar legal Aqui se vai dar pra ver É Esse exemplo aqui Não Esse aqui Ele usa o flicker Então aqui o que que ele 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 pintou de preto Aqui porque é um agrupamento Opa Não Não é um agrupamento Tonto Eita Acho que eu não vou conseguir mostrar Aqui eles estavam longe Ah é que eu me confundi Gente Preto quer dizer que é um só Cinza que tem dois perto Então vou chegando pertinho Claro que não Pegadinha do malandro É Esse do cluster Não consegui mostrar Mas vejam que Ele aqui Ele agrupou Aqui ele Juntou Então ele poderia ter colocado Uma informação Uma informação Aqui É que esse do cluster Ele é um pouco Mais complexo De fazer E não deu tempo Gente Desculpem Eu prometo que a próxima Eu faço É parece que eu sei mexer bem Com esse negócio aqui Apresentação de slides É Não está funcionando Mas Gente Dúvidas? Quero que eu passe o microfone Não? Muita informação Bem explicadinho Mas então é isso Obrigado Qualquer dúvida Estamos aí E o OpenLayers E o Geoserver São bem poderosos Eu mostrei que só uma parte De eles Não consegui mostrar tudo Mas os dois São muito Muito poderosos Eu fiquei surpreso Quando eu tive contato Com eles Porque de software livre Antes deles O meu contato Era com o Mapserver E o Mapserver Naquela época Era muito cruzinho ainda E é isso É bem bacana Bem legal Eu vou Ficar com a Gabriela Para disponibilizar Essa apresentação No site O Mind Map Para vocês terem os links Alguma coisa assim Beleza? Obrigado então Gente Obrigado 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 Obrigado.